Bom dia, bom dia... Vem com a doce, vem com a doce E aí Será? Será que está fugindo do pedágio? Está fugindo do pedágio Um dos caminhos é por aqui Por aqui Um dos caminhos você pode fazer o pedágio Será? Será? Eu imagino assim Beleza, valeu Eu vou fazer o pedágio Eu vou fazer o pedágio Eu vou fazer o pedágio Você vai trazer o pedágio Eu vou fazer o pedágio Eu vou fazer o pedágio Vamos lá. 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 Vamos lá.